Eu vou te dar um papo reto, se liga aí novinha O camão chegou, o brancador de nem fetinha Mas se você quiser, a gente brinca mesmo Na sala, na subitio, embaixo do chuveiro Eu quero ostentar esse amor contigo novinha Dentro do meu sonata você vai ficar louquinha Mas se você quiser, nós vamos pra Dubai Fazer amor gostoso do jeito que a gente faz Hoje vai ter revoada Lá na minha casa Pode chamar as novinhas Que vai começar a cachorrada Hoje vai ter revoada Lá na minha casa Pode chamar as novinhas Que vai começar a cachorrada Mais um do rei do brega chat pra você Eu vou te dar um papo reto, se liga aí novinha O camão chegou, o brancador de nem fetinha Mas se você quiser, a gente brinca mesmo Na sala, na subitio, embaixo do chuveiro Eu quero ostentar esse amor contigo novinha Dentro do meu sonata você vai ficar louquinha Mas se você quiser, nós vamos pra Dubai Fazer amor gostoso do jeito que a gente faz Hoje vai ter revoada Lá na minha casa Pode chamar as novinhas E vai começar a cachorrada Hoje vai ter revoada Lá na minha casa Pode chamar as novinhas As novinhas Que vai começar a cachorrada Eu te falei que essa é diferente na fiada Eu te falei que essa é diferente na fiada Kawan, o rei do brega chat Alô mãe, faz um pix que eu vim que eu voltei pra falar Ao vivo no Buricas Hoje eu vou sair com as meninas Porque eu tô de quebradinha Não me apeguei com ninguém Eu tô 100% invocado O meu Nike tá do lado E as notagens dos eles também O meu sonata vai virar motel Motel, motel Mas não se iluda que eu não sou fiel Fiel, fiel, fiel Eu tô de quebradinha Tô de quebradinha Eu tô de quebradinha Mulher no meu carro é mato Tem festa pra todo lado Hoje eu vou amanhecer virado Eu tô de quebradinha Tô de quebradinha Joga pra cima, vai Mulher no meu carro é mato Tem festa pra todo lado Hoje eu vou amanhecer virado Hoje eu vou sair com as meninas Porque eu tô de quebradinha Não me apeguei com ninguém Eu tô 100% invocado O meu Nike tá do lado E as notagens dos eles também O meu sonata vai virar motel Motel, motel Mas não se iluda que eu não sou fiel Fiel, fiel Eu tô de quebradinha Mulher no meu carro é mato Tem festa pra todo lado Hoje eu vou amanhecer virado Eu tô de quebradinha Tô de quebradinha Tô de quebradinha Mulher no meu carro é mato Tem festa pra todo lado Hoje eu vou amanhecer virado Eu tô de quebradinha, tô de quebradinha, tô de quebradinha Mulher no meu carro é mar, tem festa pra todo lado Hoje eu vou amanhã servirá Eu tô de quebradinha, tô de quebradinha, tô de quebradinha Mulher no meu carro é mar, tem festa pra todo lado Hoje eu vou amanhã servirá Aperte o play Aperte o play Chegando mais sucesso pra você, meu bem Aperte o play Ao vivo no Buri da F Gauã, o rei do bregachote A mãe dela já falou Que não é pra nós namorar A novinha tá no fogo Ela só pensa em sentar A mãe dela já falou Que não é pra nós namorar A novinha tá no fogo Ela só pensa em sentar Eu senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Olha o sustento pra você Que fica aí no escondidinho Se a mulher vai desculpir Vai dar maior, melhor pra mim E ela pensa em sentar E ela pensa em quicar E ela pensa em sentar E ela pensa em sentar E senta, 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 senta Vai! Eu te falei que ia ser diferente, novinha A mãe dela já falou Que não é pra nós namorar A novinha tá no fundo Ela só pensa em sentar A mãe dela já falou Que não é pra nós namorar A novinha tá no fundo Ela só pensa em sentar E senta, 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 senta 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 Olha os meus meus prazer Tente cair no escondidinho Se a mãe dela descobrir Foi a da maior, bela pra mim E ela pensa em sentar E ela pensa em quicar E ela pensa em sentar E ela pensa em quicar Vá! E senta, 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 Mais uma, que é estourou! Kauan, o rei do brega-chote Ao vivo aqui no Puri Caspi Eu, eu vou tentar me segurar E os meus nervos controlar Só não vou impedir você partir Não, não tenho nada pra dizer O tempo vai te responder Se sua razão vai prevalecer A serventia da casa e a porta de saída Se lembra que um dia eu fui sua vida Eu fui o seu homem, eu fui o seu sonho E você se esqueceu Foi uma vida inteira Não foi de momento Mas sei que um dia O arrependimento Vai bater na sua porta E você de volta Pede pra ficar Vai ter outra em seu lugar Eu, eu vou tentar me segurar E os meus nervos controlar Só não vou impedir você partir Não, não tenho nada pra dizer O tempo vai te responder Se sua razão Se sua razão vai prevalecer Vai ter outra em seu lugar A serventia da casa e a porta de saída Se lembra que um dia Se lembra que um dia eu fui sua vida Eu fui o seu homem, eu fui o seu sonho E você se esqueceu Foi uma vida inteira Não foi de momento Mas sei que um dia O arrependimento Vai bater na sua porta E você de volta Vai me suplicar Vai ter outra em seu lugar Vai ter outra em seu lugar Sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe O patro do puteiro Eu vou pra mim Só pegar Calma O rei do brega xote Mais um baguio Vou te levar Vou te levar pra casa Vou dar o que tu quer Eu vou te pegar Menina Vai ser minha mulher Eu sou raparigueiro Oi papai Que um senhor Ele é o chefe O patro do puteiro Aprendeu com meu avô Eu vou fazer gostoso Do jeito que ninguém faz Eu vou falar pra tu Sou mais raparigueiro Que meu pai Eu sou mais raparigueiro Que meu pai Sou mais raparigueiro Que meu pai Ele é o chefe O patro do puteiro Sou mais raparigueiro Que papai Sou mais raparigueiro Que meu pai Sou mais raparigueiro Que meu pai Ele é o chefe O patro do puteiro Eu sou mais raparigueiro que meu pai Vou te levar pra casa, eu vou dar o que tu quer Eu vou te pegar menina, vai ser minha mulher Eu sou raparigueiro, foi papai que me ensinou Ele é o chefe, o patrão do puteiro Aprendeu com meu avô, eu vou fazer gostoso Do jeito que ninguém faz, eu vou falar pra tu Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o chefe do puteiro Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o patrão do puteiro Eu sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o patrão do puteiro Eu sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Sou mais raparigueiro que meu pai Ele é o chefe, o patrão do puteiro Eu sou mais raparigueiro que meu pai Eu sou mais raparigueiro que meu pai O rei do brega-chote O rei do brega-chote chegou, bebê Prendi meu carro velho, comprei meu carro novo Pra tirar onda no meio do povo Não quero mais fusquinha Velha gás, tem chevette E não presta mais Prendi meu carro velho, comprei o carro novo Pra tirar onda no meio do povo Não quero mais fusquinha Velha gás, tem chevette E não presta mais Chega de fusquinha De chevette A onda agora É andar com as piriguetes Com o carro importado Cheio de somzão E quando toca, chega e estremece o chão Chega de fusquinha Chega de chevette A onda agora É andar com as piriguetes Com o carro importado Cheio de somzão E quando toca, chega e estremece o chão Estremece o chão Estremece o chão O som da minha pica Chega e estremece o chão Estremece o chão Estremece o chão Os gravieres 800 São o pancadão Estremece o chão Estremece o chão O som da minha pica Chega e estremece o chão Estremece o chão Estremece o chão Os gravieres 800 São o pancadão Perdi meu carro velho, comprei um carro novo Pra tirar onda do meio do povo Não quero mais susquinha, velho agarra, nem chevette Que não presta mais, que meu carro velho Compre um carro novo, pra tirar onda do meio do povo Não quero mais susquinha, velho agarra, nem chevette Que não presta mais, que meu busquinha, chega de chevette A onda agora é andar com as periguete Com o carro importado, cheio de sonsão E quando toca chega, estremece o chão E quando toca chega, estremece o chão Estremece o chão, estremece o chão O sol da minha picape chega, estremece o chão Estremece o chão, estremece o chão O sol da minha picape chega, estremece o chão Estremece o chão, 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 chão O sol da minha picape chega, estremece o chão Estremece o chão, estremece o chão Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vem gatinha, libera geral, vem dançar com essa dança sensual Vem gatinha, libera geral, vem dançar com essa dança sensual Minha mão vai na cabeça, pedindo na boquinha, vai descendo até embaixo Rebolando a cinturinha, minha mão vai na cabeça, minha outra na boquinha Vai dancendo até embaixo, rebolando a cinturinha, se você não aprendeu Pode chegar na dançada, treme, treme que acaba de chegar Liguei, aumento o som, bota a galera pra dançar no som do treme, treme, e vai Treme que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, vai descendo assim Vai subindo, vai treme, que treme, que treme, que treme, vai descendo assim Treme que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, treme Mais uma vez Vem gatinha, libera geral, vem dançar com essa dança sensual Vem gatinha, libera geral, vem dançar com essa dança sensual Minha mão vai na cabeça, pedindo na boquinha, vai descendo até embaixo Rebolando a cinturinha, minha mão vai na cabeça, pedindo na boquinha Vai descendo até embaixo, rebolando a cinturinha, se você não aprendeu Pode chegar na dançada, treme, treme que acaba de chegar Liguei, aumento o som, bota a galera pra dançar Liguei, treme, treme, vai, vai, vai Trem, que treme, que treme, 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 vai descendo assim Trem, que treme, que treme, 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 treme E vai subindo, vai Trem, que treme, que treme, 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 treme Vai descendo assim Trem, que treme, que treme, treme, treme Que treme, que treme, treme, vai chupindo Gaua, o rei do bregachote Gaua, o rei do bregachote Gaua, o rei do bregachote Eu vou entrar no WhatsApp pra falar com ela Mas se eu não conseguir eu vou no Face dela Mas se ela não responder eu vou ligar pra ela Pra falar com ela Eu vou entrar no WhatsApp, vou mandar um oi Eu vou falar no Facebook, por favor responde Eu tô aqui na rua louco de saudade Eu vou gritar seu nome Foi só uma noite com você Quero saber se foi bom pra ti Me diz seu nome Eu não sei Mas acordei Com o teu cheiro em mim Era tudo hobby 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 Era tudo hobby 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 Eu vou entrar no WhatsApp pra falar com ela Mas se eu não conseguir eu vou no Face dela Se ela não responder, eu vou ligar pra ela, pra falar com ela Eu vou entrar no WhatsApp, vou mandar um oi Eu vou falar no Facebook, por favor, responde Eu tô aqui na rua, louco de saudade, eu vou gritar seu nome Eloy Na boca da latinha, na boca da latinha, a galera tá descendo Na boca da latinha, na boca da latinha, na boca da latinha A galera tá descendo, na boca da latinha Gauan, o rei do bregachote Eu tenho uma vizinha que é muito paradinha Quando ela tá dançando, vai na boca da latinha Eu tenho uma vizinha que é muito paradinha Quando ela tá dançando, vai na boca da latinha Ela chega na festa, começa a beber, dança na boca da latinha Para me enlouquecer Ela chega na festa, começa a beber, dança na boca da latinha Já me enlouqueceu, agora lá no bairro tá pegando essa mania A galera tá dançando na boca da latinha Agora lá no bairro tá pegando essa mania A galera tá dançando, tá dançando Na boca da latinha, na boca da latinha A galera tá dançando na boca da latinha Na boca da latinha, na boca da latinha A galera tá dançando Na boca da latinha, na boca da latinha A galera tá dançando na boca da latinha Na boca da latinha, na boca da latinha A galera tá descendo na boca da latinha Tem uma vizinha que é muito aradinha Quando ela tá doçando na boca da latinha Tem uma vizinha que é muito aradinha Quando ela tá doçando vai na boca da latinha Ela chega na festa, começa a beber, descendo na boca da latinha Pra me enlouquecer Ela chega na festa, começa a beber, descendo na boca da latinha Pra me enlouquecer Agora lá no bairro tá pegando essa mania A galera tá dançando na boca da latinha Agora lá no bairro tá pegando essa mania A galera tá descendo, tá descendo Na boca da latinha, na boca da latinha A galera tá descendo na boca da latinha Na boca da latinha A galera tá descendo na boca da latinha Cowan, o rei do brega sót Cowan, o rei do brega sót Faz isso comigo não, o trem O rei chegou Pente na mulher fuleira Essa mulher da vagaceira Tá querendo me dominar Mas eu sou caba da pé Comigo ninguém se mete Essa fuleira vai pagar Dizem que se arrependeu Que seu amor não é mais meu Tá querendo me dominar Mas eu sou caba da pé Comigo ninguém se mete Essa fuleira vai pagar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Pente na mulher fuleira Essa mulher da vagaceira Tá querendo me dominar Mas eu sou caba da pé Comigo ninguém se mete Comigo ninguém se mete Essa fuleira vai pagar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Faz isso comigo não mulher Senão eu vou beber todas as cachaças desse mundo Meu amor Meu amor E sai do meio E sai do meio Cauã O rei do brega chote Vem cantar comigo Roberto Vê Cachorro no forró Pode crer meu parceiro Cauã o rei do brega chote assim ó Simbora Deixa de besteira Que vem dançar forró Novo swingado pra você não dançar só Deixa de besteira Vem dançar forró Novo swingado pra você não dançar só Eu chamo a Patricinha e pego ela pra dançar E no passinho da pisadinha todo mundo vai dançar Eu chamo a Patricinha e pego ela pra dançar No passinho da pisadinha todo mundo vai dançar Sou um piriboy, só que dança forró, dança com a Patricinha, aí é bem melhor Sou um piriboy, gosto de dançar forró, dança com a Patricinha, aí é bem melhor Eu chamo a Patricinha, eu pego essa gatinha, eu chamo ela, dança na pisadinha Eu chamo a Patricinha, eu pego essa gatinha, eu chamo ela pra dançar na pisadinha Dança com essa gatinha, com essa gatinha, com a Patricinha no parzinho da pisadinha Dança com essa gatinha, com essa gatinha Com a patricinha no passeio da pisadinha Bora, bora! O rei do prega-chote no pisadão, bora! Deixa de besteira e vem nessa forró O novo swingado pra você não dançar só E deixa de besteira e vem nessa forró O novo swingado pra você não dançar só Eu chamo a patricinha, pego ela pra dançar E no passinho do prega-chote todo mundo vai dançar Eu chamo a patricinha, pego ela pra dançar No passinho da pisadinha todo mundo vai dançar Sou o B-Boy, faz me dançar forró Dançar com a patricinha, aí é bem melhor Eu sou o cachorrão, gosto de dançar forró Eu chamo a patricinha, eu pego essa gatinha Eu chamo ela pra dançar na pisadinha Eu chamo a patricinha, pego essa gatinha Eu chamo ela pra dançar na pisadinha Dançar com essa gatinha, com essa gatinha Dançar com essa gatinha, com essa gatinha Com a patricinha no passinho da pisadinha Simbora! O rei do prega-chote Sucesso em todo o Brasil, meu patrão Bora balançar! Gauan, o rei do prega-chote Vem comigo! O rei do prega-chote chegou, meu Deus! Nessa malada, nessa malada, nessa malada eu vou me brigar Nessa malada, nessa malada, nessa malada eu vou beijar em rapariga Nessa malada, nessa malada, nessa malada eu vou me brigar Nessa malada, nessa malada, nessa malada eu vou beijar em rapariga Eu danço funk, eu curto rap Danço forró com as piriguete Ela tá me olhando, ela tá me querendo Eu sou piranhão e eu tô pobre Eu vou beber, me brigar Só sair daqui quando a balada terminar E quando o dia entrar e ar Vem na pisada! Vem na pisada! Vem comigo! Eu danço funk, eu curto rap Danço forró com as piriguete Ela tá me olhando, ela tá me querendo Sou piranhão e eu tô podendo Eu vou beber, me brigar Sair daqui quando a balada terminar E quando o dia clarear Nessa malada, nessa malada, nessa malada, nessa malada eu vou me brigar Nessa malada, nessa malada, nessa malada eu vou beijar em rapariga Nessa malada, nessa malada, nessa malada, nessa malada eu vou me brigar Nessa malada, nessa malada, nessa malada eu vou beijar em rapariga Nessa malada, nessa malada, nessa malada eu vou me brigar E bailando, e machucando o coração Gauan, o rei do brega xote O rei do brega xote chegou o meu bem Balçalina, você alucina, gitã da multidão Requebra talada, requebra safada, machucando o coração Você amalou, você agitou, conquistou esse bralil Requebra safada, como ninguém viu Rebolou, balançou E bailando, e machucando o coração Rebolou, balançou Vem bailando, e machucando o coração O rei chegou, bebê Oh, paixão Balçalina, você alucina, gitã da multidão Requebra talada, requebra safada, machucando o coração Você amalou, você agitou, conquistou esse bralil Requebra safada, e quebra safada, quando ninguém viu Rebolou, balançou Vem bailando, vem bailando, e machucando o coração Rebolou, balançou Rebolou, balançou Cowan, o rei do brega chote Eu choro com paz O rei chegou Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré E vou levar o Pedro Levar o Pedro Ele não vai não Eu vou pro cabaré Vou levar o Davi Ele não vai não Eu vou pro cabaré Vou levar o Raridade Vai não Vai não Ele não vai não Eu vou pro cabaré Vou levar o Juninho Vai não Ele não vai não Mas hoje eu vou sair Da rapariga Mas eu não vou sozinho Vou comemorar Hoje eu vou sair Da rapariga Mas eu não vou sozinho Pra comemorar Eu vou pro cabaré E vou levar o Pedro Vai não Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Vou levar o Carvalho Do Gordão Vai não Eu vou pro cabaré E vou levar o Machuvel Vai não Eu não vai não Falou o Juninho Vamos lá Eu não vai não Me suiu Que é senhor Pra mandar nos meninos Minha mulher do Carman Não vai não Eu não vai não Vamos lá Aqui é o rei do Gagachor Hoje eu vou sair Da rapariga Mas eu não vou sozinho Vou comemorar Hoje eu vou sair Pra rapariga Mas eu não vou sozinho É rapariga Eu vou pro cabaré Vou levar o Paulinho Vai não Vai não Ele não vai não Vai Eu vou pro cabaré Eu vou pro Nivão Vai não Alô Nivão Ele não vai não Eu vou pro cabaré Levar o Matheus Vai não Vai Matheus Ele não vai não Eu vou pro cabaré Vou levar o DJ Mac Eu vou pro cabaré Eu vou pro cabaré Vou levar o DJ Macaron Vai não Vai me levar Ele não vai não Eu vou pro cabaré E vou levar o Robinson Vai não Ele não vai não Eu vou pro cabaré Gauan O rei do brega xote Você Nos momentos de incerteza Você vem me socorrer Que bom Você é o meu anjo Iluminou os meus caminhos Como se eu não que estou sozinho Eu descobri que você Só quer me ter ao seu lado Se esse amor existir Só vai me fazer feliz Eu descobri teu jeito de amar Sei que esse amor não vai me machucar Enquanto houver paixão Nós vamos nos amar O nosso amor é lindo Como o céu e o luar Nós somos perfeitos Para amar Os nossos corações Foi feito para amar Foi feito para amar E uma — É uma — É uma — É uma— A CIDADE NO BRASIL Sigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL